Dá poucas sensações, se é ao nível das maquilhagens, do que usar coisas lavadas. A esponja, porque os pincéis ainda estou à espera, quando vocês ofereçam para me vir ajudar a lavar pincéis. Entretanto, vamos ter que ir arranjando soluções para usar pincéis. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este, que é um vídeo que vai combinar duas coisas, como já perceberam de certeza. A primeira coisa, este é sim, e eu acho que já vai sair em Agosto, apesar de eu ainda estar a gravar em Julho, é o vídeo número 7 de Julho, portanto, para a cor do ano 2022, escolhida pela Pantone, que é esta aqui. E antes de vos contar o que é que é o resto, vou começar por pedir, se ainda não subscreveram aqui o canal, por favor, façam-no aqui abaixo, basta só clicar no botãozinho que estará vermelho. Não se esqueçam também de clicar like aqui no YouTube, que é super tão importante e eu fico-vos muito agradecida. E depois de tudo isto, se quiserem, puderem e tiverem tempo, passem também por lá pelo meu Instagram, que eu fico-vos super agradecida. Então, combinamos a cor do ano para 2022, neste que é o nosso vídeo número 7 de 12, com uma trend, voltamos a testar outra trend da internet, das meninas lindas da internet, que se chama Seren Eyes. Eu acho que se diz Seren Eyes, eu tenho aqui o Google aberto, que eu fui pesquisar, que eu gosto muito, uma definiçãozinha boa. E então, pela definição, diz que tem 203.1 milhões de views. Esta trend do Seren Eyes está a dominar o TikTok com milhões de vídeos que mostram como é que se recria este Sultry Eye Makeup, que diz que aqui nesta definição, que é de uma página que se chama ProfessionalBeauty.co.uk, diz que é inspirado pela mitologia grega, que usa um eyeliner escuro e uma sombra, que se serve de um eyeliner e de sombras escuras para alongar o olho, o formato do olho. O que é que nós vamos tentar fazer aqui hoje? Primeiro eu vou-vos dizer, eu estive a ver uns tutoriais, para confessar, e o que eu percebi é que é uma coisa mais a direito do que para cima, que deixa a parte do centro do olho, aqui esta zona, mesmo quando se olha para a frente, onde fica a iris do olho, não está preenchida com eyeliner, portanto, nós temos eyeliner no canto externo e no canto interno, mas não ao centro, e então o objetivo disto é alongar o formato do olho. Eu estava a pensar na Cleópatra, mas a Cleópatra é do Egito, e ali diz que é mitologia grega, portanto, vamos tentar pensar na Meg do Hércules, vão ver, aquele olho que ela assim tem. E hoje, ao contrário de todos os outros vídeos, esta introdução vai ficar gigante. Sorry, Sarah Kidita. Ao contrário de todos os outros vídeos desta gama, desta série da cor do ano, hoje eu não tenho nada na pele ainda, porque caso seja preciso limpar. Mas vou tirar o cabelo da cara e vou-vos aproximar, e vamos tentar descobrir como é que vamos fazer este serum eyes. Alright, primeiras coisas primeiro, vou usar um pouco de corretor de olheiras como primer de pálpebra. Eu trouxe as paletas da Shein, de sempre, que eu costumo trazer normalmente, e uma da Huda Beauty, que não sei se vamos usar. Mas hoje trouxe também uma paleta neutra, que é esta aqui da Makeup Revolution, ela chama-se, deixa eu bem toco só o nariz, Reloaded Velvet Rose, é a cor dela, chama-se Velvet Rose. E estava aqui a pensar que estou muito orgulhosa de mim, que já vamos fazer o look número 7, e eu ainda não comprei nada desta cor. Yeeey! Bom, vou só usar aqui esta cor do cantinho para fixar o correto de olheiras, e vai ser então a minha cor base. Bom, ainda a saber que este look, nós queremos puxá-lo para a cor do ano, o tal Very Perry, eu vou começar com cores neutras, só para criar a base do look. Então agora eu vou usar esta cor aqui, que é um castanho neutro, como a minha cor de transição. Vai ser a minha primeira cor de transição, a diferença aqui hoje é que eu vou já tentar passá-la no côncavo e no canto externo, mas vou tentar já criar assim aquele aspecto de olho alongado, mas vai ser muito mais fácil se vocês virem o que eu estou a fazer, do que se eu continuar a explicar. Vou agora usar o mesmo pincel, eu estava aqui a passar na toalha turca que tem aí embaixo, e estava a reparar que aqui nesta paleta tem esta cor, que é assim já meio um lilás, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas só a tentar já puxar um pouco da cor para este tom que nós andamos à procura. Bom, ainda não está nada super assumido, vou só aqui esfumar este cantinho que me está a parecer piorzinho. Eu não estou muito preocupada com o canto externo, porque como vos disse ao início, não usei base, se for o caso de limpar aqui, antes de fazer a pálpebra inferior, não há problema. Agora vou começar então com o preto, a tentar criar o tal formato mais alongado, e eu vou tentar que a cauda do eyeliner comece aqui bem da zona onde, se vocês olharem para a frente onde é a íris, portanto daqui para cá, e aqui também no cantinho interno. Vou só voltar aqui com a cor base, que eu estou a ver que está ali um bocadinho a faltar, mas vocês vão perceber que a minha ideia é trazer para aquele centro onde está mais nu, a cor do ano. Então vamos então tentar criar aqui o formato do eyeliner. A esta altura vocês já estão a ver. Em vez de seguir a linha da raiz das pálpebra inferior, eu vou tentar criar uma linha assim mais a direito. Voltei para vos confessar que agarrei numa toalhita e limpei assim em cima, e acho que agora está mais parecido. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar por esfumar este eyeliner, eu vou agarrar uma coisa só para não cair tanto para baixo, mas não é extremamente necessário, e eu vou começar com castanho, mas eventualmente eu vou mudar para roxo. Very Perry. Vou voltar com a cor que usei, e vou mostrar aqui um bocadinho destas duas. Então, misturando daquelas duas cores, vou esfumar o preto. Agora vou mandar completamente fora de pé. Vou usar aqui este Spring It On da Shein, e esta cor aqui roxa, com um pincelzinho apertadinho, e vou esfumar novamente o eyeliner, mas deste... Não é o eyeliner, é a sombra preta, mas desta vez não vou deixar crescer tanto se quiserem, como com o castanho. Este rosto não está a transcrever assim grande coisa, então eu vou agarrar aqui esta paleta, que é o So Jaded. É uma paleta da Colourpop com a Kathleen Lines. Eu acho que já não se faz, mas tem aqui este roxinho, que se chama Amethyst, e eu vou tentar com um pincel em ângulo fazer qualquer coisa que ainda não sei bem o quê. Espero não estragar tudo o que eu já fiz até agora, mas vou tentar passar aqui, na divisão entre o preto e o esfumado, um roxo, só para assumir um roxo. E eu não estou muito preocupada que o preto desapareça, porque a minha intenção é voltar, com um eyeliner a sério, e marcar um tantinho o escurinho do preto. Portanto, eu vou passar na junção e também em cima do preto esta cor, apesar dela ter brilho. Entretanto, já deixei de segurar aquela ceninha, porque já decidi que mais vale limpar. Não sei se vai dar certo ou não, mas eu até tentei puxar aqui um tantinho do roxo, aqui a acompanhar um pouco do côncavo, só para dar ainda mais aquele ar de... Entendem? Só que eu não sei se estou a conseguir. Até agora ainda não sei, mas acho que quando equilibrar aqui com o cantinho interno, é capaz de funcionar melhor. Mas olha que isto é um look que precisa muito, muito da dança dos pincéis, eu não vou mentir. Precisa super. Agora então, vamos só... Eu não tenho eyeliner em caneta, porque as minhas canetas todas acabaram e eu ainda não voltei a comprar. Por isso eu vou usar um eyeliner em gel. Este é o da MAC, chama-se Black Track, acho que é a cor, mas o eyeliner em si chama-se Pro Longwear Fluid Liner. E eu vou estar a usar o pincel número 317 da Zoiva. Eu vou tirar aqui um tantinho do pote. A máquina está a pitar outra vez. Depois do pote, eu gosto de tirar o excesso assim na tampa e eu vou só então marcar tipo o fim do eyeliner, a base do eyeliner, para ser ainda assumidamente um tantinho preto. E agora vou arriscar tudo com o mesmo eyeliner, só com o restinho que ficou aqui na tampa. Vou tentar fazer então o cantinho interno, que eu fico sempre meio nervosa de fazer, mas vamos tentar. Não se esqueçam, só até chegar aqui à cena, queremos o centro sem eyeliner. Uau, isto não é nada fácil. Vou voltar com o resto que sobrou do roxo, só para carimbar aqui um tantinho em cima, só para fazer sentido. Ai, não carimbai, caguei aquilo tudo. Como eu ia dizendo, para fazer sentido com o que está deste lado. Eu acho que vai dar certo. Vou agora então, em vez de usar as paletas da SheGlam, vou agarrar nesta da Huda Beauty, chama-se Gemstone Obsessions e ela tem aqui três que são bem roxinhas. E eu acho que a que é mais perto do Very Petty é esta aqui. Por isso eu vou com o dedo tentar aqui ao meio, tipo eu carimbo uma ou duas vezes e depois bato com o dedo limpo. Estão a ver? Só assim na tentativa de assumir mais o Very Petty. E assumiu bem, hein? Uuuuuh! Agora, antes de me afastar de vocês, eu vou só aqui limpar embaixo tanto na pálpebra inferior como na pálpebra superior. Vou agora passar aqui com vocês camadas de máscara de pestanas na pálpebra superior. Ah, mas isto aplica-se assim a fugir, não é? Aquilo que tínhamos falado num vídeo qualquer. Assim a fugir para o canto externo. Que é para dar, again, o ar alongado. Eu vou tentar passar no canto interno à revelia só porque eu gosto. Mas vou tentar depois puxar assim. Entendem? Espetáculo. A máscara de pestanas dá realmente logo um outro ar. Agora vou-vos deixar. Vou fazer a pele e venho daqui a nada, ok? Venho num instantinho para terminarmos os olhos. Estamos de volta com uma pelezinha já em boa. Eu não pôr os blushes hoje, mas não sei se ainda não vou pôr. Porque estou... Este iluminador é tipo a melhor cena que já se inventou. Mas vamos terminar a pálpebra inferior. Eu estou a abrir o eyeliner porque eu não trouxe nenhum lápis preto aqui para o pé de mim e estou com preguiça de me levantar para ir ali. Mas então, enquanto isto ainda não está a ser, que eu vou roubar aqui o mequetantinho disto que está na tampa e vou só tipo traçar o início da raiz das pestanas. Porque eu estava a pensar há bocado que eu disse a palavra soul tree na definição e nunca disse o que é que eu achava que esta palavra significava para mim. Mas todos os looks que dizem soul tree na minha cabeça são cenas muito esfumadas e muito assim sexys e misteriosas. Entendem? É mais nesse sentido. No entanto, eu não quero tipo fechar tudo na pálpebra inferior. Quero deixar ali aquele centro sem nada. Desculpem. As minhas lentes de contato neste momento que eu estou a falar com vocês odeiam. e eu vou voltar com a primeira com o resto ou talvez um bocadinho com a primeira cor que eu usei todas não sei se lembram qual foi foi esta aqui desta paleta da Makeup Revolution só para tentar esfumar aqui embaixo e aqui sim posso chegar até aqui porque é uma cor assim mais perto mais orgânica minha não é não é que o preto não seja uma coisa ela é quase preto quer dizer mais ou menos estou a inventar. Mas também vai ajudar tipo a selar o eyeliner para ele não vir muito para baixo vou agora voltar reparei que aqui na paleta da Huda Beauty também tem um roxinho mais escuro aqui ao meio ai desculpa a sombra do meio e eu vou então só aqui a carimbar mas eu não quero que fique super roxo eu quero que fique mais preto isto na verdade é uma cena que eu acho que vocês aí desse lado nem sequer vão ver só se me vissem na vida real e agora para acabar eu vou voltar com aquela cor que eu usei na pálpebra aqui ao meio e aqui vou acrescentar também um tiriririri só um pedacinho muito pequeno aqui para tentar na tentativa de fazer tudo mais very perry entendem? entendem? e agora se calhar vou usar aqui esta do canto para iluminar ui mas isto é mais tipo cor de sereia metade mulher metade baleia já fiz as neiras vou puxar para cima para ver se esbate ai Jesus ficamos bem em sereia não faz mal terminamos os olhos estou gostando isto não sei se estou a perceber o meu estado de espírito oh god não vamos então terminar tudo com mais camadas de máscara de pestanas eu não vos disse há bocado mas eu estou a usar a da Chanel que se chama Le Volume me revolucion e voilà cá temos o resultado final dos olhos eu vou ter de confessar que estou-me muito agradada com a ideia deste eyeliner mais horizontal no meu formato de olho acho que casa muito bem vamos terminar os lábios e eu hoje decidi mandar-me completamente para tudo assim mais a cair para o rosa e vou usar um lápis da Essence na cor 05 Softberry com um gloss acho eu da Pixie que não me lembro do nome mas a cor chama-se Peony Bloom e um lip gloss da Glossier na cor vou ficar cega holographic e vamos lá ver como é que isto vai sair se vamos ficar demasiado fananã e agora ainda antes de vos afastar vou soltar o cabelo mostro-vos o resultado final e o vídeo foi isto eu espero muito que vocês tenham gostado esta é então a minha proposta número 7 para um look com a cor do ano para 2022 escolhida pela Pantone que se chama como já sabem a esta altura Very Perry dizer-vos que duas ou três coisas muito simples uma que já tinha dito que é eu estou a gostar muito desta onda do eyeliner mais horizontal do que puxado para cima no formato do meu olho e acho que ele ajuda também a fazer isto mais na horizontal para quem tem o olho mais caído que é sempre um positivo número 2 acho muito que esta cena do siren ou siren ou whatever ice vem muito dentro da onda do fox ice que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa se não é a mesma coisa é muito parecido o que eu acho que é uma cena super usável eu confesso que esta parte do canto interno não é aquela que eu me sinto mais confortável de fazer e ir para a rua mas para as fotografias fotografa muito muito bem de qualquer das formas gostei muito do resultado final não vou brincar não vou mentir não é brincar não vou mentir e achei que a conjugação deste siren ice com a cor do ano não é para estar a dizer isto porque a ideia foi minha mas achei que funcionou muito bem quero agradecer-vos do fundo do coração se chegaram até aqui e antes de me ir embora dizer-vos mais uma vez que me podem continuar a seguir lá em todo lado no facebook no instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal de fazer like aqui no youtube que é super tão importante mais uma vez do fundo do meu coração muito obrigada por estarem aí e eu vejo-vos no próximo vídeo só para fazer uma coisa desculpem a minha máquina está a pitar Rui thank you do fundo 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 do